Hoje, poderia falar de alguma coisa, poderia estar a falar de amor, amor, love, 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 o amor é importante, vou falar um amor que eu aprendi, amor agape, amor de Deus, aquele amor incondicional, aquele amor que Deus enviou, seu filho único para nos salvar, para nos livrar de todas as maldições. Só não vivemos bem neste mundo, é uma opinião que eu tenho a dizer, não é cada pessoa pode falar o que quiser, comentar o que quiser, mas é minha opinião, é por falta de amor, as guerras, as brigas, a inveja, tudo porque falta-nos amor, amor do tipo de Deus, não é amor aquilo que é paixão que nós sentimos por uma mulher, não é amor do tipo de Deus. E por falta de amor, nós nos matamos, nos invejamos, passamos tempo a preocupar-se com o outro, o outro, porque a pessoa está a progredir, porque a pessoa está a vencer, e por não gostar do crescimento de outra pessoa, que é um sentimento de inveja, de ódio, de rancor, e você passa todo o seu tempo preocupar-se com aquilo que pertence a outra pessoa, e o tempo está a passar. em vez de nós nos preocuparmos com a nossa vida, com o nosso sucesso, com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, com os meus planos, com os meus objetivos, não, perco tempo a controlar a vida do outro, é, já comprou mais um carro, é, já conseguiu isso, ou já fez isso, só porque você não está a fazer, então você cria aquele sentimento, e um sentimento muito negativo. Eu tenho estado analisando certas coisas, principalmente aqui, falo concretamente nos africanos, e nossa região aqui, Cabinda, porque eu não conheço a realidade de outras províncias, mas o africanismo pelo menos conheço um bocado. Muitos jovens, outros jovens, ou muita gente, não se migra por falta de condições de vida, por falta de meios para poder progredir. Uns vão porque há oportunidade no outro cedo, mas uns vão mesmo porque esse tal espírito de inveja, esse tal espírito de perseguição, ele só vai sair aqui, sair da sua província, porque sente essa pressão do outro lado, é família que está a perseguir, é os amigos que estão a perseguir, é X que está a perseguir, então a pessoa para evitar certas coisas, aquela pressão, sai da província. Mas eu não entendo como é que uma pessoa mesmo, que tipo de pensamento que vai dar para invejar uma coisa do outro? Que tipo de pensamento que essa pessoa vai dar para invejar uma coisa do outro? Por isso dizem que é um espírito diabólico, porque é o mesmo, o ser humano no seu consciente, na sua consciência normal, consegue fazer um mal, consegue fazer mal a alguém, ela mesmo perfeitamente na sua consciência normal. Acho que é muito difícil, não sei. Mas como mente é campo de batalha, o diabo trabalha com a nossa mente, há um espírito que faz com que as pessoas pensem desse jeito. Mas é uma luta que cada um de nós consegue vencer. O que nos falta é que é atitude. Há certas posições que nós tomamos na vida, há certas ideias, opiniões que nós tomamos na vida, é porque a nossa atitude, não. Eu vou fazer isso, é isso que acontece. Eu vou fazer isso, você determina-se naquilo que você quer ser, naquilo que você quer fazer. Então é uma hora, é tempo de nós olharmos para esse espírito e não deixar que esse espírito vença nossa mente. Nós somos jovens, não precisamos de invejar. cada um luta naquilo que ele quer. Luta, faz alguma coisa que te faz bem, para ser feliz. Ser feliz é simples. É olhar para a sua vida, fazer aquilo que você gosta, tirar o seu caminho. mesmo no pouco, nós podemos ser feliz. Não podemos, não é necessário ter fundos imundos, mas nós sermos felizes. Step by step, como dizem em inglês, step by step, a gente chega lá. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamentos, é porque falta de amor. Quem ama de verdade, essa pessoa não quer outro sofrer. Nós jovens, quando amamos uma esposa, amamos a namorada, a nossa esposa de casa, nós façamos tudo por tudo, para que ela esteja bem. Lutamos, porque as coisas vão bem, mesmo sem dinheiro, quando uma namorada, pensam dinheiro. Você faz tudo por tudo, para você conseguir, para agradar a ela. Por quê? Você tem ela no coração, você ama ela. Isso é o que funciona. O amor é assim. Imagina, imagina se todo mundo tiver um pensamento, tiver esse amor no seu coração. Ninguém poderia sofrer. O vizinho está a sofrer, por causa do amor, está aqui o vizinho. Na sua vez, também o vizinho vai dar. A gente viria feliz. Viria feliz. As guerras, tudo está envolvido. Então, imagina as riquezas, querem dinheiro, e porque falta de amor ao seu próximo, vamos fazer, vamos matar quem quiser. Dificilmente os dirigentes morrem na guerra. O ministério anotou isso. Os líderes, dificilmente morrem na guerra. Quem sofreu o povo. Quem sempre sofreu é o povo. Então, é o tempo de nós mudarmos a nossa mente, olharmos para nossas vidas, procurar fazer aquilo que nos dá benefício. não é preciso de vários caminhos para você vencer na vida, não. É batalhar, lutar. A vida é feita de batalha. Mesmo não vencendo todas as batalhas, mas tem sempre uma capacidade de vencer. É batalhando que se consegue. É batalhando que se consegue. É, então... Isso é a vida, mano. Isso é a vida. Você sabe? Estamos aqui todos nós a nos invejarmos, porque não sei o que. Ainda por cima, todos nós vamos cubar, vamos passar, vamos morrer. A pessoa que você invejava vai morrer, você vai morrer. E o resultado final, vamos ver. É. Então, mano, se cuida, que a vida mesmo está mala, está mala, está mala. O mundo já não é como era antes. As coisas mudaram. Como dizem, o game está violento. As regras do jogo mudaram. Então, o game está violento. É batalha. É riso. Galinha rija aqui. É galinha rija. Todos nós estamos aqui a batalhar. Então, por favor, não procura invejar o outro que está batalhando a vida. Então, é galinha rija para todos. Procura uma igreja, busca a Deus. Deus é a solução para todos, nós e para tudo. Não procura outros caminhos. Eu não. É. Todo mundo aqui está de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem. Muito obrigado para quem está me ouvindo do outro lado. Esses são, mais ou menos, conteúdos que vão ser postados neste canal. É um canal meu. Um canal com conteúdo educacional. O Reão também está aqui a ver algumas músicas que eu faço réplica. O Reão está aqui a ver algumas músicas minhas. está rolando. E paz e saúde para todo mundo. God bless. Estou na via, sabe? Um domingo, estou na via depois de bater uma ficha de Anglefoot. Também estou a batalhar, meu mano. Bater uma ficha de Premier Bet, bater uma ficha de Anglefoot. Uma gente entrou. Estou a batalhar, estou a trabalhar. não precisa envejar o outro. Estou aí a fazer minhas fichas. Estou aí no meu serviço a trabalhar. Estou a criar um investimento para sobreviver. Então a vida é mesmo essa, meu mano. Então, tenta imitar o que é bom. Procura aquilo que é positivo, faça. Não busque as coisas negativas. Deixa o outro crescer. Não fala mal ao outro. Deixa o outro crescer. Deixa o outro crescer. Não inveja o que é alheio. As fichas estão a bater, meu mano. Bater uma ficha de Anglefoot de 14 pau, apostei 200 e quase ganhei 14. Uma de 1.500, então saí 75 pau. Ô, mano. Está a viver mesmo assim. Estou levando a comida no cubico, ué. Estou pagando as quilapes. E, ah, o filho está a viver mesmo assim. O velho está a ver só o velho com uma bicicleta no cubico. Está para compaixão nesse máfio. Meu filho, esse mámo vem da ficha, mano. Esse mámo vem da ficha. Se o salário está pouco, meu mano, estamos aqui a batalhar. então, é mesmo assim. É, um domingo na via, you know. Que a plécia, paz e saúde. Que Deus abençoe a todo mundo. bem haja para todo mundo. Um bom, um bom descasso para todo mundo. E, ah, então, God bless. Paz e saúde.